O campeão paulista, Fábio Carilli. Estou tranquilo em relação a isso, para falar. Na hora ali eu fiquei quieto no primeiro momento, porque eu não tinha ângulo para falar sobre isso, mas quando o quarto árbitro convicto ali perto de nós estava passando a mensagem para o árbitro que tinha tocado a bola, aí sim que eu me manifestei para que o juiz tomasse uma outra decisão. Carilli, fala para a gente se você tem isso, o segredo do sucesso, porque a gente vê uma equipe multicampeã, um longo período, e a cada trabalho que você faz tem sempre que mudar para o próximo campeonato, próxima temporada. Qual é o segredo para esse time tão vencedor? Isso é algo que acontece na maioria dos clubes. O Santos mesmo agora teve mudanças, faz parte. Financeiramente a maioria dos clubes no Brasil depende disso, então jogadores que se destacam você não consegue segurar. Então a gente não tem que ficar lamentando. É muito trabalho deixar as coisas muito determinadas para o grupo todo, não só para os 11, para o grupo todo, para que quando eles vão para campo saibam fazer realmente o que tem que fazer. Como é que foi olhar o celular hoje? Muitas mensagens, conseguiu responder todo mundo? Você tem nesse momento? 561. Está aqui, olha. E duro que você responde para agradecer, o cara puxa a conversa, você não consegue andar, mas faz parte. Agora, Carilho, você é um cara, um técnico da nova geração, e tem sempre pregado a importância dos profissionais estarem conversando, os rivais, os treinadores, o jogo limpo, evitar reclamar de arbitragem, tem sido a sua linha, a gente acompanha o seu trabalho. Aí o Palmeiras ontem, atendendo o pedido da diretoria, do presidente, não vai receber a medalha, a premiação de segundo lugar, a informação de que ninguém do Palmeiras vai aparecer hoje aqui na festa. Você, como homem do futebol, recebe esse tipo de atitude? De que forma? Assim, é muito difícil falar em cima do que está acontecendo, do que eles estão pensando. É uma atitude que eles tomaram, não sei se isso vai ser legal para a festa ou não. Então, já ouvi hoje notícias que o ano que vem joga com o Sub-23, o Campeonato Paulista, Sub-19, enfim. Mas todo mundo de cabeça quente, muitas vezes, acaba tomando umas atitudes. Acontece comigo, acontece com todos nós, né? Talvez amanhã esfriam a cabeça e começam a pensar de uma forma diferente. E você acha que, de repente, essa lista hoje passada para a gente, tem oito atletas do Palmeiras, mas o Corinthians campeão não merecia ter mais alguns jogadores nessa relação? Então, cara, mas o Palmeiras, assim, foi o time que fez mais pontos, foi o time que se destacou na primeira fase, e que passou tranquilo pelas quartas de final. São merecedores, jogadores que, não só no Palmeiras, mas em outros lugares já se destacaram muito. O Lucas Lima, para falar o que, não sei se ele está na seleção ou não, desculpa. Mas um Dudu, enfim, um Borja, que foi o artilheiro do campeonato. Enfim, não, está muito bem escolhido. Carilho, dessas mensagens todas, quantas falaram, assim, pô, você vai trilhar o mesmo caminho do Tite. Como é que você lida com isso, essa lembrança, já que o Tite foi multicampeão também? Então, como vocês viram, eu não consegui ler muito, né? Mas, assim, o que me deixa mais contente foi de profissionais, de outras equipes, mandando mensagem, parabenizando, e, poxa, como é legal que tem uma ideia, e os jogadores sabem bem dessa ideia, é isso que me chama mais atenção nas mensagens. Obrigado aqui ao técnico Fábio Carilli, participando do Bate-Bola. João, com você, daqui a pouco eu volto com mais convidados.